Olá, eu sou o Ronaldo Santana, autor de Luana, a filha da lua. Esse livro conta a história dessa menina de 12 anos que nasceu com os cabelos prateados. Nem ela nem os seus pais sabem porquê, na verdade ela foi adotada desde bebezinho. Mas ela leva uma vida normal de menina na zona sul do Rio de Janeiro. Ou seja, ela vai para a escola, frequenta o curso, shopping com as amigas de vez em quando. Até que um dia desses, passeando com as amigas, ela é reconhecida por uma bruxa. Uma bruxa que sabe porquê que ela tem os cabelos prateados, sabe da origem dela. Quando essa bruxa reconhece a Luana, ela tem a oportunidade de dar continuidade a uma vingança. Então, ela espera um momento em que a menina esteja sozinha para lançar um feitiço com a intenção de matar a garota. Só que a Luana consegue sobreviver a esse ataque porque ela descobre um poder que ela não sabia que tinha. Então, desse momento em diante, a Luana tem que tentar entender que poder é esse que ela tem e porquê que existe alguém querendo matar ela. Como eu sou ilustrador, antes mesmo de entrar no ramo de literatura, porque esse é o meu livro de estreia. Eu já sou ilustrador há alguns anos, eu trabalho com animação também, eu já fiz desenhos animados, como participei da primeira temporada do meu amigãozão. Também trabalhei no longa-metragem da Turma da Mônica, em Uma Viagem no Tempo. E faço ilustrações para livros infantis e juvenis há muitos anos. E aí E aí